Meu nome é Franklin Bello, eu sou um dos proprietários do Marron Glacé, uma rotisserie conhecida na cidade. E hoje a gente vai aprender o passo a passo de como preparar uma deliciosa massa de pizza para você fazer em casa. Então a gente vai ver aqui os ingredientes que a gente precisa para fazer essas massas. Primeiro a gente vai colocar 60 gramas de fermento biológico fresco. Vamos colocar um pouco de açúcar para fazer esse fermento crescer, que é formar a esponja, um pouquinho de farinha. E agora a gente vai colocar 250 ml de água morna. E vamos esperar uns 20 minutos, vai variar lógico com a temperatura ambiente, né? Bom, agora a gente já misturou todos os ingredientes, né? A massa está homogênea, não está mais pegando na mão, eu vou sovar, né? Aí a gente tem que sovar, quanto mais sovar, melhor vai ficar a massa. Eu faço umas 120 vezes. Bom, depois de 20 minutos a massa cresceu, né? Agora a gente vai preparar as bolinhas para abrir os discos de massa. Bom, agora depois que a gente abriu, a gente vai pré-assar no forno além. A gente vai deixando no forno por um minuto. A gente tem que ficar olhando a hora que ela começa, a gente percebe que ela está assada, né? Em média, um minuto. Agora com as massas pré-assadas, a gente vai mostrar a montagem de um dos sabores das pizzas que a gente faz. No caso aqui vai ser a zucchini, a de abobrinha. Tchau! 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 Bom pessoal, espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da receita que a gente passou, os detalhes da montagem da pizza que a gente, do sabor que a gente montou para vocês, né? E qualquer dúvida, vocês podem acessar as nossas redes sociais do Marrom, o site, o Facebook e curtam o vídeo da Tute. Um abraço! Até a próxima! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri